Olá pessoas, beleza? Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Ditado. E é isso aí, está chegando a época novamente de vestibular e tem muita gente me pedindo para fazer ditado rítmico, ditado melódico, ditado harmônico. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um pequeno ditado rítmico, tá? É um compasso 4x4 e eu vou começar com dois compassos somente, tá? Eu sei que na hora da prova você vai ter um número maior de compassos, mas a gente vai trabalhar essas dicas que eu vou dar agora. A gente vai começar a desenvolver isso com exercícios curtos, tá? E daqui até novembro a gente vai aumentar o tamanho do exercício, né? Bom, como dica, o que eu posso dizer aqui? Primeira coisa que você tem que fazer é entender a pulsação do ditado, tá? Por quê? Porque às vezes você vai pegar uma parte que você talvez não entenda, mas chegue ali no meio ou perto do final uma parte mais simples e que você se inscrever dentro de um compasso, né? Dentro, certinho dentro do compasso, você não perde o exercício todo, tá? Tente memorizar a frase, isso também é importantíssimo. Por quê? Porque na repetição o avaliador vai fazer, sei lá, quatro repetições, cinco repetições e se você memoriza isso, se você coloca isso na cabeça, você repete quantas vezes você precisar, tá? E se o ditado for muito longo, divida em partes e trabalhe logo as mais simples. Então o que eu quero dizer com isso tudo aqui? A gente tem que pensar no ditado, imagina um ditado de uma palavra em português mesmo. Imagina, para, lelepípedo. Aí você tá com dúvida ali no começo, você entendeu que o para é fácil, aí você escreve para. Aí o lelepípedo, aí você tá ali no meio, tá com dúvida ali no meio. E quando chegar ali no final, pípedo, aí tá fácil. Então você, ó, resolve a parte do começo, resolve a parte do final e a parte do meio depois você trabalha com mais calma, se for o caso, ok? Então vamos lá, eu vou repetir isso aqui cinco vezes, tá? E entre uma vez e outra eu não vou ficar falando não, para não tirar a sua concentração, ok? Vou marcar uma pulsação aqui e vou começar, hein? Um, dois, três, quatro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Terceira vez. Um, dois, três, quatro. Quarta e penúltima vez. Um, dois, três, quatro. E para finalizar, última vez. Um, dois, três, quatro. Tata, 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 tata. Ok. Agora eu vou mostrar a resposta, certo? Se você ainda não conseguiu e quiser continuar trabalhando, eu sugiro que você pause o vídeo, volte um pouquinho, tá? Porque a resposta já vai chegar. Se você quiser olhar a resposta e depois trabalhar no futuro, também é tranquilo. Então, a resposta desse ditado é essa aqui. Como eu falei, compasso quatro por quatro, dois compassos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tata, 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 tata. Beleza? Um, dois, três, quatro. Tata, 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 tata. Se você teve dúvida nisso aqui, estude os vídeos do Pozole, tá? Tem séries do Pozole que utilizam só esse ritmo aqui. Tem séries do Pozole que estudam só esse ritmo aqui. Tem séries do Pozole que estudam isso aqui com pausa, certo? Então, Pozole que tem muito vídeo na internet. Meus vídeos ou qualquer outro vídeo que fale sobre Pozole. Porque para trabalhar ritmo é bom porque ele repete, ele faz muita variação em cima de ritmos que realmente são usados no cotidiano aí na música. Beleza? É isso aí. Esse foi mais um tutorial. Bye, Carlinhos Veiga, filho. Forte abraço e até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Valeu, tchau, tchau.